Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre o Galaxy S10 Esse rapazinho aqui que eu trouxe para mostrar algumas coisinhas para vocês Essa é a versão padrão da Samsung, Galaxy S10 Você encontra outras opções como o Galaxy S10e, o irmão mais novo desse aparelho Ou o Galaxy S10 Plus, a versão mais completa e também mais cara Então vamos começar o vídeo dando uma olhadinha no que é que vem junto da caixa E o que é que a Samsung manda para você Galaxy S10, um dos melhores celulares no quesito de câmera e display que você encontra hoje no mercado Essa é a versão padrão do Galaxy S10 Você vai encontrar o Galaxy S10 Plus, que é um pouco maior e tem algumas diferenças Vamos ver o que a Samsung mandou junto aqui do aparelho Olha só, já me parece que tem case de acrílico Tem sim, olha É difícil você encontrar no mercado, você tem opções personalizadas Mas eles já enviam o case rígido de acrílico O que eu acho legal, porque não são as capinhas que amarelam Como o aparelho já vem com a tecnologia, o Samsung Pay, ele vem aqui com um pequeno manual Mostrando como você utilizar o serviço E aqui do outro lado você tem o pin holder que você vai utilizar para adicionar o chip em seu Samsung Galaxy S10 Carregador rápido, fast charge A Samsung envia também um adaptador pequeno aqui que você pode plugar no cabo USB e direto em seu celular Para fazer transferência de dados Fone de ouvido, que é feito com aquele material, olha, que é o nylon Então você tem ele aqui de nylon, porque aí você não vai danificar com facilidade o seu fone de ouvido E o cabo do carregador Tipo C Eu sempre gosto quando as marcas mandam acessórios Como esse conectorzinho para você conectar no cabo USB Eu acho que termina sendo muito útil no dia a dia E o case, o case acrílico, muito melhor do que aquele case de silicone que amarela Às vezes por questão de economia Algumas marcas costumam enviar o case de silicone Mas olha, marcas por favor, mandem de acrílico Afinal você já está gastando pra caramba com o aparelho E eu acho que seria legal fazer esse mimo, não é? Para proteger o seu investimento Essa é a versão padrão do Galaxy S10 Você tem a opção de comprar o Galaxy S10 Plus Que vem em uma versão maior Com duas câmeras na parte da frente E algumas diferenças com o memória RAM Uma das coisas que eu gostei muito nesse aparelho é a tela Além da qualidade da tela Você percebe que ela é curvada aqui nas bordas O que faz com que a pegada e a visibilidade fique muito boa Usando a tela Edge Que já está presente em outros modelos da marca Eu acho que desde aí do Galaxy S6, S7 E está presente novamente no S10 Essa é a versão na cor branca Por isso você vê aqui ele na cor prateada Eu acho que combinou muito com o aparelho Nós temos a entrada pra fone de ouvido Conector tipo C Microfone e alto-falante Na parte de cima você tem outro microfone E nós temos aqui a entrada Para os chips das operadoras Do lado direito nós temos o botão power Que ficou um pouquinho em cima E se eu precisar ligar ou desligar o aparelho Às vezes eu toco um pouquinho aqui do lado Acostumado com os aparelhos Com o botão um pouco mais embaixo Ele fica um pouquinho mais em cima É apenas uma questão de costume Você se acostuma rápido E uma curiosidade Que não há botões de volume aqui Você encontra eles do outro lado O que às vezes eu também me pego Tentando abaixar o volume aqui Você tem um segundo botãozinho desse lado O volume fica mais em cima do lado esquerdo Sobre a tela você tem o notch Que veio como um buraquinho na tela aqui do lado direito E o alto-falante para chamadas logo aqui em cima A câmera ficou bem discreta Lembrando que o modelo Plus Você encontra duas câmeras aqui na parte de cima O aparelho vem com sensor de impressões digitais Ou reconhecimento facial Impressão digital já na telinha E uma das grandes questões para mim Além da qualidade da tela do aparelho Foram as câmeras dele As fotos tiradas com esse aparelho Você vai acompanhar aqui em meu Instagram Então vamos ver um comparativo de fotos Você vai lá em meu Instagram Que a partir de agora você vai acompanhar Várias fotos tiradas com o Galaxy S10 Achei muito bonita a cor branca Falando em câmeras Um dos destaques está aqui na parte traseira São três câmeras Lente ultra-wide Você tem um triplo sensor Com uma das lentes teleobjetiva de 12 megapixels São 6,1 polegadas aqui na parte da frente Com tela infinita de verdade Olha O smartphone tem uma pegada muito boa Ele é menorzinho do que os aparelhos que eu estou acostumado Mas deixa uma pegada muito legal Falando em tela Tela Quad HD com display fantástico Se você quiser especificações técnicas Eu vou deixar um link aqui embaixo Com as especificações desse aparelho Esse é o Galaxy S10 Lembrando que tem duas variantes Você pode encontrar no mercado O Galaxy S10 é o irmão mais light desse aparelho Ou o Galaxy S10 Plus O mais completo Eu trouxe ele para o canal Para testar as lentes As câmeras do aparelho Tanto câmeras traseiras Câmera frontal E os vídeos feitos com esse aparelho Então você vai acompanhar aqui no Instagram E vamos ver se ele é tudo isso que andam falando Galaxy S10 Aqui no canal Lá no Instagram Me acompanha Se você gostou do vídeo Clica aí no gostei E deixa seus comentários Você pode, sabe Ter alguma curiosidade sobre o Galaxy S10 Antes de comprar Deixa aqui nos comentários Que eu conto tudo para você Se você quiser a parte técnica Com a descrição do equipamento Você vai encontrar aqui Num link que eu vou deixar Na descrição do vídeo Se você quiser saber Onde eu comprei O Galaxy S10 Olha, eu encontrei com desconto Vou compartilhar o link com vocês No primeiro comentário fixado Logo aqui embaixo Então dá uma olhadinha Que o preço Está muito bom Isso é que a gente pode chamar De muito bom Porque é um aparelho caro Se vocês quiserem Eu trago um review completo Daqui a 30 dias Depois de usar Todas as funções Desse aparelho Então deixem aqui nos comentários Me contem Se vocês querem Um review completo Sobre esse carinha aqui E a gente se vê como sempre No próximo vídeo Até logo então Grande abraço Tchau, tchau 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 Tchau